Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cisbrasil, bem pertinho da rodoviária. Na noite da quinta-feira, 29 de setembro, a Lagoa TV promoveu o seu primeiro debate. Com a participação dos quatro candidatos à Prefeitura de Itapes, o evento contou também com a participação de convidados. Apresentado pelo advogado Léo Vital Lixfilho, com reportagens especiais de Jefferson Pereira, apesar da transmissão ter sido interrompida por duas vezes, motivada pela falta de energia na cidade, o evento atingiu mais de 3.600 pessoas na transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube, além das dezenas de pessoas que se reuniram em frente ao prédio sede da TV para assistir e participar do debate através de um telão. Neste domingo, você pode acompanhar a cobertura total das eleições 2016 com entradas ao vivo em nossas plataformas digitais através do facebook.com barra Lagoa dos Patos TV e também através do YouTube e do nosso site www.lagoatv.com Fique ligado em nossa programação.